Oi amiga, Yanka, eu tô fazendo esse vídeo pra falar que eu adorei os dois últimos capítulos, os dois primeiros capítulos que você me enviou, só faltam os três, tá? E outra coisa, eu quero dizer também, que tal que a gente, quando a gente terminar, a gente traduzir tudo em inglês e mandar pros 3T no Twitter? Bom, a gente tem que dar um jeito de enviar pra eles, de qualquer forma, tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra você, tá? Beijos, amiga, tenho que fazer uns negócios aqui rápido, tá? Tchau!